Eu já não te pedi pra não vir aqui, pra parar de me ligar, vai causar um problemão pra mim, problema pra você, eu já não falei pra você deixar minha mãe em paz, eu não falei pra você não falar com ele, eu não falei, cara se manda, cai fora daqui, gente, espera aí, gente, você fica fora, se manda, cara, você fica quieta, ô Tex, se manda, cara, dão-te uma chance de cair fora, cai embora, Arizona, que isso, você tá louco, você fica aí, não faz isso, agora você vai morrendo, eu vou ligar pra polícia, você é maluco, você é maluco, There's nothing like a nice piece of hickory E aí Amém.